Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal eu vou estar ensinando aí como você está descendo a barra de notificações Com o leitor digital do seu aparelho No caso aqui eu estou usando um M53 Se você tiver um aí e quer estar ativando a função Para estar descendo a barra de notificações com o leitor digital Mas não sabe como Vou estar ensinando aqui um passo a passo bem simples de como você está fazendo isso Bom pessoal, para você estar ativando essa função Você vai estar acessando aqui as configurações do seu aparelho Vai vir aqui em configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar descendo até encontrar recursos avançados Você vai acessar essa função aqui, recursos avançados E aqui pessoal, em recursos avançados, você vai estar acessando aqui, ó Movimentos e gestos Você vai acessar essa opção aqui E aqui pessoal, em movimentos e gestos Você vai estar descendo até encontrar essa opção aqui, ó Gestos do sensor digital Aí você vem aqui e acessa ela Pode ver que ela está desativada Você vai estar ativando a opção, ó Que é abrir o painel de notificações Você vem e ativa ela E agora pessoal, quando você Passar o leitor aqui, ó No seu sensor digital descendo Vai estar descendo A sua barra de notificações Se você quiser voltar ao normal Sobe Se quiser descer a barra de notificações Só descer aqui E é basicamente isso pessoal Espero aí até a próxima Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau